Salve, salve galera, beleza mano? E aí, mano? Como vocês estão? Beleza? Galera, hoje a gente vai gravando, né galera? Entrar na partida aí, que a gente liga. Era a primeira vez aqui no canal, né galera? Deixa essa roupa lá de liga aqui, né? Não, 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 não. Você vai fazer um cheque, não. Só aqui, a calça, mas... Essa é normal, né? Não, eu quero... Porque eu quero falar aqui, eu vou saber como é o que é. Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui. eu não tô postando vídeo faz tempo já né galera queria o canal posto mais vídeo nele aí faz tempo que eu não posto vídeo já falava duas semanas que eu não posto vídeo bora lá né vou postar uns quatro vídeos hoje galera na hora que eu chegar da escola vou tentar fazer um vídeo aí né fingindo de novo no squad e tal galera só vai ter uma mulher aqui que quer de novo mas tem um deb ó galera aquele 10 dias que já consegui porra nenhuma meus dois amigos conseguiram três amigos velho meu primo conseguiu a roupa do coisa lá do de uma royale o meu outro amigo e meu outro amigo conseguiram os três conseguiram a roupa do de uma royale e o meu outro amigo conseguiu um cubo velho eu girei 10 de uma vez só para ver que eu quero dar mais sorte não deu sorte foi porra nenhuma galera consegui quase nada né é a vida que eu tenho sorte é a vida né eita porra nossa que eu vim muito longe eu tenho que ir lá eu vim por aqui não mano vai lá vai cair aqui vai lá nas contadas pegar um carro velho pegar um carro com seus pés ah não quem fala peixe ela só tá do meu lado mas vou falar meu peixe não vou falar meu meu peixe eu vou falar minha tartaruga é minha tartaruga agora vamos lá minha tartaruga eita cuzão que que é isso daqui velho esqueci de colocar isso daqui aqui embaixo é melhor pra mim agora minha tartaruga é minha tartaruga aia e aí aia e aí aia e aí aí aia e aí ai ai ficou na minha cabeça e isso é aia e aí ai que porra é essa Nossa, a gente subir aí em cima Nossa, eu não sabia, adeus, velho Puxa, eu não sabia disso agora, mano Que adeus, eu não sabia disso Eita, cuzão Porra, essa Vamos lá, vamos lá Vou pular da ponte, eu sofro Foi demais, dá vontade de pular dessa ponte Sou noob, mano, dei banca Cadê os caras, só pra me dar um tiro na tampa Dá só um tiro na tampa de cada um As balas aqui, tudinho que eu tiver Cada um vai ser Cada aqui vai ter uma bala Duas balas, na verdade Porque aqui não pode ser só com uma bala Mesmo na cabeça Só sei de WM Nossa, eu sou muito burro, velho Nossa, velho, dá zero pra mim, velho Nossa, eu sou muito burro Pule lá de cima Pensa no cara burro É o burro Dá zero pra ele É o burro É o tal do mula É o tal do mula, velho Sou o tal do mula Ó, uma granada Nossa, mochila 3 Não, gravando um vídeo E o tubo aqui de boa Acontece a arma aqui mesmo Tô nem aí Melhor do que nada Novo zumbado, velho Pode ser me de boa Fala de AR o quê? Tô doidão Da casa de um ver Não, vou trocar não Penso que Penso que Eita porra Até agora, velho Eu tava esquecido Meu mapa do tesouro, velho Quem sabia que existia Mapa do tesouro Vamos lá Nesta merda Nossa, mochila 3 Bora lá Fomos O bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Pegar fogo em tudo Vou tocar fogo Vou dar o nome do meu canal Pega fogo Olha lá, velho Galera Vocês não tão achando Onde eu coloco Meu tiozinho, galera Você vai apertar No meio da mira Eu coloquei a espada Pra mira Pra me acertar As balas no escopo De WM Só no escopo, velho Tipo assim, galera Olha aí, ó Peguei a Eita, que dizem Agora que eu fui ver Nossa, que lançou muito burro, velho Nossa, trouxe Nossa, vou corrigir No vídeo, galera Tipo assim, galera Tá vendo a moto lá, galera? Olha lá, ó Nossa, que lançou muito burro Nossa, vou acertar a bala lá Tira o lanche Tô Aí vem aqui, ó Coloco até assim, agacha Miro Agacha Miro Pou Tipo assim, se não tivesse um barril Ia ser mais melhor Tá vendo? O cara estiver correndo também Se treinar muito O cara estiver correndo só Nossa, foi sim É pipoca, galera Pipoca Pá Boinha, né? Comprei essa arma aqui, ó Nossa, isso é muito burro, velho Eu te indico isso, galera Vocês vem aqui, ó Eu vou até apertar em reiniciar aqui Vê que eu quero reiniciar essa porra Não, eu vou ficar assim Nós vamos ter que abrir a mão Tchau Seis E aí ... E aí ...